Duas semanas depois da greve dos caminhoneiros, o abastecimento nas feiras livres da região voltou ao normal. Mas ainda há alimentos que continuam mais caros. Seu Newton foi às compras. E logo na primeira parada, na barraca da batata e da cebola, já não gostou. A cebola está no preço alto, a batata está alta, a maior está 5, 6 mangos. A cebola também está a 6 reais, entendeu? Quer dizer, a cebola não está muito boa ainda. Não, não, está no preço alto ainda. A dona Maria, dona da barraca, diz que o preço está alto lá no fornecedor. Situação difícil. Como é que estão as vendas da senhora? Muito fraco. Muito fraco. Já estava fraco, mas depois que veio esta greve, piorou. Mais de duas semanas depois da greve dos caminhoneiros, o abastecimento voltou ao normal. Enquanto alguns produtos se mantêm em alta, a gente encontra preços mais baixos. As verduras têm alface e é 2 reais. O tomate chegou a 17, 18 reais, lembra? Hoje está 3, 2,50 quilos. E o mamão tinha sumido. E o pouco que se encontrava era com preço nas alturas. Agora mudou. Voltou e voltou com preço bom agora. Na época dele agora, a bacia com 3 está 5 reais. E o pessoal está comprando? E agora está comprando. Voltou a comprar. Mamão é uma fruta que você vende o ano todo, né? Até a banana estava cara. Pois é. Mas os preços estão hoje na faixa dos 4 reais a 12. Mas sabe como é? A dica é antiga. Mas vale. Pesquisar sempre. É ou não é, dona Sueli? Eu tenho que andar a feira inteira e voltar. E marcar a baraca onde eu olhei mais ou menos. Senão eu não a encontro não. O antigo casarão que foi sede da Capitania dos Portos do Estado em Santos pode se tornar um espaço destinado a pesquisas e cultura. A restauração do imóvel vai ser feita graças a um protocolo assinado hoje entre a Unisanta e a Marinha. O casarão na Avenida Conselheiro Neves foi a sede da Capitania dos Portos do Estado de 1956 a 2003. A ideia é que o imóvel, tombado pelo patrimônio histórico municipal, seja destinado a atividades culturais e educativas. O primeiro passo foi dado hoje, com a assinatura de um protocolo de intenções entre a Marinha e a Universidade Santa Cecília. O ato contou com a presença da alta direção da Unisanta, do Capitão dos Portos de São Paulo, Daniel Menezes, e representantes da Sociedade Amigos da Marinha, Somamar. O projeto de restauração do Palacete vai ser elaborado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade. Nós viemos aqui para formalizar um acordo de cooperação para que nós possamos estudar aquilo ali e definir o que nós vamos fazer. Tendo em vista que é um projeto aberto, nós ainda não temos totalmente definido que tipo de equipamento é esse. E nós gostaríamos de ouvir a comunidade, de ouvir a academia e a Unisanta, ela se encaixa perfeitamente nesse contexto também. A reitora da Unisanta, Silvia Teixeira, ressalta que outras parcerias já foram firmadas com a Marinha do Brasil. A academia e a marinha estiveram unidas em diversas atividades, dentre elas a proclamação de pesquisas, de estudos, de levantamentos. Recentemente, nos costões, alunos do mestrado em ecologia fizeram um amplo mapeamento que isto vai originar de como poderão ser estudadas as marés também. Neste fim de semana, vai ser promovido o sexto bazar para ajudar animais abandonados em Itanhaém. Roupas, sapatos, bolsas, louças, artesanato, obras de arte, entre outros, vão ser vendidos a partir de R$ 1. Neste sábado, o bazar acontece das 11 da manhã às 3 da tarde e no domingo, das 10 da manhã até às 2 da tarde. O local é o Rotary Club de Itanhaém, na rua Edmundo Gomes, Estriga, número 70, no Jardim Sabauna, perto da rodoviária. O primeiro equipamento público de saúde do Jardim Piratininga, em Santos, começou a funcionar nesta semana. A policlínica deve atender 3 mil pessoas do bairro e da Vila dos Criadores. Dona Lucila é hipertensa, faz acompanhamento e todo dia tem que verificar a pressão. E como é que está hoje? Agora está melhor, um pouquinho melhor, mas em vista de ontem, hoje está melhorando, graças a Deus. Boa notícia! E sabe o que é bom também? É que Dona Lucila, que mora no Jardim Piratininga, não precisou ir longe de casa para ser atendida. Bem pertinho, é só atravessar a rua, já estou aqui. A policlínica do Jardim Piratininga é uma unidade de saúde nova e está equipada para realizar mais de 400 consultas por mês, atendimento odontológico e quase 1.500 procedimentos também por mês, como curativos, aferição de pressão arterial e outros. A policlínica vai atender não só os moradores aqui do Jardim Piratininga, mas também o pessoal da Vila dos Criadores. Ao todo, são quase 3 mil pessoas. O chefe do Departamento de Atenção Básica explica que a unidade de saúde vai proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores da região. Nós já tínhamos o atendimento, mas não era um espaço ideal, que era oferecido aqui na sociedade de melhoramentos. Então, com essa inauguração da unidade, a gente entende que a procura vai acabar sendo maior também. A policlínica fica bem na Praça João de Moraes Chaves e funciona das 7 da manhã às 5 da tarde. Para a dona Ana, que mora no bairro, uma facilidade. Para chegar aqui, quanto tempo a senhora leva? 5 minutinhos, 2 minutinhos. Não tem mais desculpa para fugir do médico? Não tem, não tem. E aqui o atendimento é maravilhoso, todo mundo. O Ministério da Saúde quer aumentar a cobertura de vacinação contra a paralisia infantil. No Brasil em um minuto, você confere esse e outros assuntos. A vacinação contra a poliomielite deve acontecer de 6 a 24 de agosto. A cobertura atualmente é de 77%, mas por causa dos casos da doença registrados na Venezuela, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para os estados e municípios sobre a importância de alcançar e manter a cobertura de imunização maior ou igual a 95%. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Agência Nacional de Petróleo criaram um grupo para estudar o mercado de combustíveis no país. O objetivo é aumentar a concorrência no setor e diminuir os preços para o consumidor. A Receita Federal liberou hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. 4 bilhões e 700 milhões de reais foram depositados na conta de quase 2 milhões e meio de contribuintes, entre eles pessoas com mais de 80 anos e com alguma deficiência física. Futebol, o Santos confirmou hoje a venda do atacante Rodrigo para o Real Madrid da Espanha. O menino da vila assinou o contrato até 2025 com o time madrilenho. O acordo é para que o atacante de 17 anos fique no Santos até o fim de junho do ano que vem. A multa recisória era de 215 milhões de reais, mas os clubes acertaram a venda por 193 milhões. O peixe vai receber 80% do valor. É um número importante. Isso ressalta aos olhos que a base do clube trabalha direito, que o Santos revela os grandes jogadores. E aí nós temos uma linha de produção e cada vez está vindo uma joia em que a imprensa chama com muita razão. São os raios e vários raios se repetem na vila Belmiro. E haverão de se repetir outros. Porque nós passamos, o clube continua e continua com essa fama e essa lenda de revelar os maiores jogadores aqui pelo menos na América do Sul. Na base do Alvinegro desde 2011, Rodrigo estreou em novembro de 2017 contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Santos em janeiro na vitória do peixe contra a Ponte Preta por 2x1 pelo Campeonato Paulista. Eu passei metade da minha vida nesse clube, então é o clube no qual eu devo tanto. Por isso que a gente brigou a todo momento com os clubes europeus que vinham interessados. A gente brigou que o Santos tinha que receber a parte que ele tinha direito, a parte que ele merecia. E é porque acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? O clube que eu tenho no meu coração, o clube no qual eu torço. E no segundo dia de disputas na Copa do Mundo, teve um jogão agora há pouco. Portugal e Espanha empataram em 3x3 em uma partida emocionante. A repórter Patrícia Nunes acompanhou a estreia das seleções aqui na região. Nesse tradicional restaurante português, no centro, animação antes da partida. A castanhola que dava o tom não era a espanhola. Eu acho que esse jogo tinha que ser mais pra frente, semifinais e tal, mas tem que ser no primeiro. Tamo gostando sim e 2x0 Portugal hoje. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas dá, né? 2x1. Eu tô confiando que hoje vai ser uma coisa da arrebentar, 3x1. O amor pela pátria estava na pele, nas unhas, no peito. As armas, as armas, pela pátria lutar. Quando a bola rolou, olhos vidrados na tela. Logo aos 3 minutos, começou o show de Cristiano Ronaldo. Aos 23 minutos, a Espanha empata com Diego Costa. Apreensão entre os portugueses. Mas quem tem Cristiano Ronaldo no time, dá até vontade de correr pra abraçar. 2x1. No segundo tempo, mudamos de ares. E parece que trouxemos sorte no centro espanhol. Diego Costa empata mais uma vez. E Nátio, que fez o pênalti em Cristiano Ronaldo, vira para a Espanha. 3x2. A Espanha tocava a bola e administrava o resultado, até que o melhor jogador do mundo resolveu provar mais uma vez, porque já ganhou a bola de ouro cinco vezes. Silêncio no centro espanhol. Mas no final, para a torcida, o resultado não foi ruim. Portugal só tem Cristiano Ronaldo e alguns mais, mas, de qualquer forma, o empate para ambos, nós somos vicinhos, somos, assim, até amigos dos portugueses. Foi magnífico esse resultado, que dá condição para lutar com o espaço nas próximas jornadas. A partida foi excelente. O resultado é bom para ambos os times. É lógico que a gente torcia para a Espanha. Mas, eu defino assim, o placar foi Espanha 3, Cristiano Ronaldo 3. Porque, Portugal, Cristiano Ronaldo faz a diferença. Não é à toa que é o melhor jogador do mundo. Mas, nós temos aí mais dois jogos pela frente. Eu tenho 99% de certeza que as duas equipes vão se classificar. A questão é quem vai ser a primeira do grupo. E lá na frente, tomara que no fim, quem sabe, né, um Brasil e Espanha seria maravilhoso. No outro jogo do Grupo B, também disputado hoje, o Irã venceu o Marrocos por 1 a 0. A seleção asiática, na próxima rodada, enfrenta a Espanha e a africana, Portugal. A mostra Caminhos Percorridos é a atração, neste mês, na Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. As obras são da pintora Bete Antonietti. São quase 30 quadros de vários temas ligados à natureza. Flores, paisagens, pessoas. O trabalho dela tem várias fases. Então, eu quis exatamente mostrar essas fases do trabalho dela. Essa evolução do trabalho dela teve. Elisabeth Antonietti é a primeira mulher presidente dos 21 Irmãos e Amigos de Santos. E membro dos Soroptimistas, Academia Santista de Letras e Instituto Histórico Geográfico de Santos. O hobby, que começou na infância por influência do pai, permitiu que ela pudesse presentear muitos amigos e familiares. Eu fiquei num colégio interno sete anos da minha vida. Lá, a gente sempre aprende tudo, colégio interno. Aprendi música, pintura, cultura, bons modos, etiqueta, tudo. E nessa, desde os 10 anos que eu já comecei a aprender a pintar. É uma artista, uma mulher que desenvolve um trabalho magnífico, tanto na arte quanto na cidade de Santos. Uma personalidade caridosa, uma personalidade generosa e especialmente agregadora. Temos que escolher pessoas ilustres e também pessoas que tenham um cabedal de margem, assim, para que façam um trabalho artístico, como ela hoje está colocando. A exposição no Espaço Cultural da Associação dos Dentistas pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 3 às 10 da noite, até o dia 21 deste mês. O endereço é a Avenida Marechal Deodoro, 71, no Gonzaga. A edição de hoje termina aqui no Santa Portal, você encontra mais notícias de Santos e região. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri